Brasil Brasil, meu Brasil, meu Brasil, vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba, que dá bambu-reio, que vai chegar no Brasil Do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, Brasil, pra mim, pra... Oh, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Quando eu encontro com o grado Brasil, Brasil, Brasil Oh, deixa cantar de outro valor A alegória dos amores Toda que eu sou do meu amor Quero ver essa loura caminhando Pelos salmões arrastando O seu vestido redado Brasil, Brasil, pra mim Brasil Brasil, meu Brasil Meu Brasil Te olhar indiscreto Oh, Brasil Verde que dá para o mundo Que dá para o mundo Te ajudar indiscreto Brasil 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 Pra mim Pra... Oh, esse coqueiro que dá coco Brasil Oi, 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 oi Oi, onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil entretengueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil, pra mim Brasil Brasil! 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 ... ... ... Obrigado.